Fala, pessoal! Vamos a ir a mais exercício de mecânica dinâmica do livro do Ribbler, capítulo 16, exercício número 35. Vamos enunciar! A barra CD pressiona contra AB, fornecendo a ela uma velocidade angular. Se a velocidade de AB é mantida em ω igual a 5 rad por segundo, determine a intensidade necessária da velocidade V de CD como uma função do ângulo θ da barra B. Bom, então, o objetivo aqui desse exercício é encontrar a velocidade aqui V em função desse ângulo θ aqui de inclinação, tá? Então, o que a gente tem aqui para resolver esse exercício aí? Primeiro, considerar um ponto fixo aqui, que a gente vai considerar aqui o ponto A, onde está rotacionando, né? E aí, a gente vai considerar a coordenada X, que já está até colocada aqui. Vou reforçar só aqui na base, tá? Colocando para esse sentido o X, referencial, se precisasse, referencial de Y, para cima. Então, eu preciso escrever essa medida X aqui em função do ângulo θ, tá? Para poder, através das derivadas temporais, transformar aí a velocidade V em função dessa posição angular. Então, como que a gente escreve esse X em função de θ? Se a gente pegar aqui e reproduzir o triângulo para facilitar a visualização, a gente tem aqui o θ, aqui a gente tem o X e aqui a gente tem o valor de 1 metro, tá? Então, a gente tem aqui o X, é o cateto adjacente ao ângulo, e aqui o 1, temos que é o cateto oposto. Ou seja, para relacionar o cateto adjacente com o cateto oposto, a gente utiliza o conceito da tangente, tangente do ângulo θ. Tangente de um ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, o cateto oposto é 1 e o cateto adjacente é X. Então, se a gente isolar o X ali, a gente vai ter que X é igual a 1 sobre a tangente de θ. 1 sobre a tangente de θ é a cotangente de θ. Então, agora que a gente tem o X, que é a posição aí linear, em função do ângulo, a gente vai conseguir desenvolver para achar a velocidade. Por quê? A gente vai derivar, aí vamos fazer DX, DT, tá? Só que aqui depende de θ, né? Então, DX, DT a gente tem que usar a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? Eu vou derivar o X em função da variável que ele depende, Dθ, e vou multiplicar pela derivada de Dθ em relação ao tempo, tá? E aí, eu tenho que lembrar lá, né? O que é DX, DT? É a variação da posição em relação ao tempo. Isso daí é velocidade. Isso vai ser igual. Agora, vamos fazer esse termo aqui. A derivada de X em relação à θ. Ou seja, derivando cotangente de θ, né? Aí, o X em relação à θ, a derivada da cotangente é menos acossecante ao quadrado de θ, tá? Essa é a derivada de X, Dθ, vezes a variação de θ, DT. A variação de θ, DT é a velocidade angular, né? A variação da posição angular em relação ao tempo. Então, o que a gente tem aí que é mantida em 5 rad por segundo, ou seja, um valor constante. Então, com isso, a gente consegue achar a velocidade, que vai ser a velocidade aqui que precisa ser empurrado, ali no ponto C, como sendo a velocidade angular. A velocidade angular é 5 rad por segundo, já está ali, menos 5, né? Menos vem para cá. Menos 5 vezes acossecante, aí, ao quadrado de θ. Essa é a equação aí da velocidade. Ah, mas por que que deu negativo? Por quê? Porque a velocidade aqui, ó, né? Que está sendo empurrada, o C, está contrária ao meu referencial de posição, né? Por isso que dá negativo. Meu referencial está para o lado negativo, e a velocidade está aqui para o lado positivo, se a gente considerasse aí o referencial normal de x e y. Bom, espero que tenham gostado da resolução, e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!